Dia 11 de setembro, louvor e encontro com Cristo no ginásio de esportes de Itapecerica na Serra. Presenças, Padre Alberto Gambarini. Estamos no início desta grande batalha espiritual, que nós não devemos temer, mas que nós devemos estar preparados. Ironis Pudaro. O demônio não pode me prender na tristeza, o demônio não pode me prender no desânimo. Imarília Melo. Tema Batalha Espiritual Cadastre a sua caravana em nosso site encontrocomcristo.com.br Para mais informações ligue 11 4667 4353 Nós esperamos você! Olá, primeiro dia útil da semana e nós estamos juntos para caminhar com Jesus misericordioso e a doce Virgem Maria. Nossa Senhora dos Prazeres com a certeza. Deus, Deus está conosco e Ele deseja derramar bênçãos em nossa vida. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. São João Paulo II disse, Não fiquemos com os olhos presos ao passado, mas lembremos sempre que o futuro melhor começa hoje. Peçamos a proteção da semana com a intercessão de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobrei-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, Pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Diante dos momentos difíceis da vida, é muito fácil a gente desistir. Existe um ditado que diz, Quando vêm as coisas difíceis, é que as coisas difíceis começam. Quantas vezes você já repetiu, quem sabe, este pensamento pelos modos mais diferentes? Quantas vezes, talvez, diante de uma má notícia, diante de um problema pessoal, de relacionamento com as pessoas, ou outras circunstâncias negativas, você disse, Ai, por que estes problemas estão vindo? É aí que nós temos que entender. Deus nos dá a capacidade para nós podermos reagir. Deus nos dá a força do Espírito Santo para que possa ser a luz que ilumina a nossa mente, que fala ao nosso coração e que nos diz, Você pode, porque eu estou em você. Isto significa ter esta experiência maravilhosa de Deus, que mesmo sendo fracos, Ele vem em nosso auxílio e Ele se torna a nossa força. Esta é a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 11, versículo 13. Este é o segredo, para que você possa reagir diante destes momentos difíceis. Deus, peça ao Espírito Santo, para te dar um novo coração, para ter atenção com Deus, para meditar a sua palavra, para você ter um fervor novo e tenha a coragem de ser específico, claro nos seus pedidos para Deus. Você não o incomoda, Ele é o nosso Pai e a alegria dEle é ouvir e responder aos nossos apelos. Quais são as situações neste momento que estão preocupando a você? Vamos colocá-las na presença de Deus e crer. Existe um milagre que Deus deseja realizar em nossa vida. Deus maravilhoso, Deus bendito, muitas vezes nós nos deixamos abater pelas dificuldades e é fácil a gente desistir. Por isso, renova-nos com a força do Espírito Santo, dando-nos a certeza de que nunca estamos sozinhos, mas estás conosco, nos dando o teu auxílio. Creia que neste momento o céu está se abrindo e derramando uma resposta para você. Aqui é seu lugar, encontro com Cristo. Está se aproximando a grande festa do arcanjo São Miguel, que lutou contra todas as ciladas do demônio e nos foi dado por Deus para ser o nosso protetor nas batalhas espirituais. Precisamos pedir o auxílio de São Miguel. Você aceita fazer a novena de São Miguel comigo? Tenho a certeza que sim. Esta semana eu estarei dando para todas as pessoas que se associarem ao nosso programa a novena poderosa de São Miguel, que irá realizar maravilhas. Associe-se, ajude o Padre Alberto a continuar com o programa Encontro com Cristo. Ligue de segunda a sexta-feira para 0-11-4667-4353 das 8 às 18 horas ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br Obrigado a você, que vai se associar. Hoje nós vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua casa enviando os anjos de luz para afastar todo o mal que talvez tenha atormentado o seu lar. E para isso, nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir que esta água que vai ser agora abençoada aqui e onde você está, se torne realmente na fonte da benção de Deus para a sua casa. Deus maravilhoso e Deus bendito, abençoe e santifica esta água para que possa afastar de todos os lares toda a influência do demônio, as doenças, o desemprego, as brigas e os vícios, trazendo, Senhor, a Tua benção e também os Teus milagres. Amém. Tome um pouco desta água que o Senhor abençoou. E agora eu quero Te abençoar com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres. Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres derrame sobre você a benção da proteção para a sua casa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e Salve Maria! Quem já não precisou de uma oração de cura e libertação? O Padre Alberto Gambarini organizou nesse livro diversas orações para que todo cristão possa estar preparado nos momentos de necessidade. Um livro simples e prático que será o seu apoio em qualquer situação. Mais de 500 mil pessoas já estão usando esse livro. São orações milenares que já foram fonte de milagres na vida de muitas pessoas e hoje pode ser para você também. Adquira o livro Orações de Cura e Libertação no site lojaencontrocomcristo.com.br pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 e também nas melhores livrarias. Você sentiu a palavra abençoar você? Então ajude-me a continuar com esta missão e você pode fazer isso agora usando o Pix ou o QR Code. Muito obrigado pela sua colaboração.